Quando eu era professor de teatro, quase 10 anos atrás... Que pira, mané! Não é? Caralho! Tem propaganda sua que eu vi, né? Tem da Dell, propaganda da Dell, propaganda da Oi, da Tim, é bizarro! Caralho, mané! É uma época muito longe, muito longe, muito longe. Caralho! Mas enfim, quando eu era professor de teatro, eu lembro de um dia que o professor tinha faltado de sociologia, aí me colocaram pra romper buraco. Aí tipo, ah, vamos falar um pouco sobre o objetivo de vida. Aí eu cheguei na sala e perguntei assim, pessoal, o que vocês querem fazer da vida? E era uma turma que eu não dava aula, molecada no nono ano, 13 anos de idade. O que você acha que a molecada quer zoar nessa época? Ator pornô! O moleque virou não pornô, ator pornô. É que hoje dá muita grana. Hoje dá! Você pode até ir no flow da entrevista. E pior que é, tem que vão bem. Vão bem pra caramba, boa. Mas aí um guri falou assim... Conversar. Conversar. Tem uma prenda, hein? Você para aí, você para aí. Opa! Você para aí, antes de acabar, falei entrevista. Verdade. Prenda. Mas aí o moleque falou, o meu sonho é pegar todas as mulheres que eu quiser. Aí todo mundo, kkkk, kkkk. Um bom sonho. Falei, o que você tá fazendo então pra conseguir isso? Porque o moleque acho que pensou que eu ia falar e eu ia, tipo, dar uma desbaratinada. Diretora do lado. O que você tá fazendo pra conseguir isso? É. Eu jogo bola todo dia. Falei assim, mas você acha que toda menina gosta de um corpo sarado? E outra, jogar bola, você tá fazendo academia? Comecei a entrar na dele. Não que eu ache que tem que fazer isso. Mas o cara deu uma, falei, vou entrar na dele. É. Mas o meu primo tem uma academia, vou começar a treinar no final de semana. Falei, tá. E o que que as meninas gostam, você já estudou sobre algum tema da atualidade? Quais as bandas que tão aí top 10 na mulherada hoje em dia? Sei lá. Falei, como que você vai puxar papo com a menina? É. Não vai precisar puxar papo. Falei, você acha que toda menina vai vir perto de você por causa do seu corpo? Você sabe o básico de linguagem corporal? O básico de persuasão? Aí aquela piada do moleque começou a virar um negócio sério. O moleque começou a ficar nervoso. Assim, se você quer pegar mulher ou fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que estudar aquilo a fundo. Dominar aquela área, você tem que se tornar tão relevante que fica impossível falar daquela área sem mencionar teu nome. Mas foi o que eu falei pro moleque. E hoje esse moleque é o Hit, Conselheiro Amoroso. Caralho! Porra, essa aí foi foda, hein? Deve ter esse calento escrito. Caralho! E tá lá embaixo, inclusive. Compre o meu grupo. Pô, mas essa aí foi foda. Mandou pensão. E aquela história lá vai rolar? Vamos lá. Caralho, que filha da puta. Não, 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 pera. Parece que as piadas do Globos e Globos, sabe? A história é real. O moleque existiu. Claro que ele não virou Hit, né? Ah, não virou então. Esse moleque deve ter, sei lá, começado a cheirar cola. Caralho! Pô, e eu prestei a tensão, eu fiquei enganado agora, cara. Tô começando a... Cara, mexeu com sua emoção, tá vendo? Tô começando a aprender a fazer isso, cara. É bom, mano. Pô, porque você começa a falar, todo mundo fica em silêncio. Todo mundo fica assim, ó. É agora, hein? Aí você solta uma frase no final. E aí é? Agora a vida não é mais a vida que tem que ser vivida. Nossa! Agora é muito bom. Como é que é? Agora eu transcendi a fisicalidade do ser. Quem falou isso? O moleque falou de bagulho assim. Ah, bom. Tudo bem. Do nada. Eu já ia zoar. E algum convidado que veio aqui. Os caras foram os pulques que falaram isso. Eu já ia zoar o cara. Ah, que imbecil. Que loucura, velho. Cara... Que sabor de imbecil, cara. Não, 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 não. Zoando. Casa dos caras. O cara chega na casa dos caras. Não bote palavras na minha boca. Se tiver uma água sobrando, eu aceito. Bote um hidromal.